A dificuldade deste início de mandato foi tanto para quem está começando, quanto para quem está no segundo mandato. Quem acabou de assumir uma cadeira no legislativo aponta o abandono da cidade como dificuldade. Já para quem voltou para a Câmara, o problema foi a pandemia. Ser vereador, para mim, nos primeiros seis meses tem sido um pouco difícil. Difícil por quê? A forma que a gente encontra, encontramos a cidade. São seis meses muito atípicos e muito mais difíceis, vou dizer, do que logo no começo do meu mandato em 2017. Paulo Guedes, do PSDB, no entanto, acredita que está conseguindo a aproximação com o Poder Executivo. Tenho tido uma boa relação com o atual prefeito e uma relação de respeito. Afinal de contas, a nossa obrigação é discutir as questões do município para que o prefeito tenha condição de governabilidade e trabalhabilidade em favor de todo cidadão rio-clarense. O vereador do PSD contabiliza aproximadamente 490 requerimentos e ofícios nos primeiros seis meses de mandato. Mas as principais ações foram a busca de recursos para a cidade. Em seis meses a gente conseguiu 150 mil para a infraestrutura, conseguimos 100 mil, que nós vamos começar uma reforma ali no postinho do Benjamin de Castro. Consegui trazer um ônibus que já está aí, escolar. Consegui em São Paulo, com o secretário estadual Vignoli, um milhão de reais que está vindo para a cidade também. A saúde e o funcionamento do comércio estiveram entre as pautas de Rafael Andretta. Nós entramos aqui até com o mandato de segurança para tentar deixar o comércio de Rio Claro aberto. Então nós defendemos muito isso, sabemos que isso é muito importante. Já o Tucano aponta as discussões sobre a segurança e a educação. No setor de segurança pública, é que nesses primeiros cinco meses a cidade de Rio Claro teve um número maior de óbitos, de homicídios, me perdoe, do que no mesmo período de 2003. Isso está me deixando bastante preocupado, inclusive já discorriu o assunto com o prefeito. Para que a cidade de Rio Claro possa ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de segurança. Nós temos um certo déficit ainda a ser superado na faixa etária de 0 a 3 anos de idade. A mãe, ao ter a oportunidade de colocar o filho numa creche, ela terá também a oportunidade de melhorar a sua renda familiar. Para os próximos meses, os vereadores planejam colocar em pauta, desde o plano diretor, passando pela economia a assuntos ligados ao meio ambiente. Tem um plano diretor que Rio Claro precisa desse plano, que está no Ministério Público. Então, a gente espera essa liberação logo menos até o final do ano. Eu acho que a única maneira que a gente vê cidades vizinhas crescendo e o Claro aparentemente ficando para trás, é o Executivo vindo com incentivo fiscal para que empresas venham se instalar e começam a gerar emprego. Nos preocupa muito uma possível crise hídrica que o município estará enfrentando nos próximos anos, por conta do crescimento da cidade e a degradação ambiental nas nossas principais fontes de fornecimento de água do nosso município.